. Não foi Jota, é foda. Ah, quebrou o X, né, mano? É o O. Ai, meu Deus do céu. Essa eu tava passando. Caixa. Valeu, Denão. Caralho, que bolinha na fogueira, cuzão. Nossa, da onde esse cara saiu, viado? Nossa. Nossa. Ana, quem que veio aqui receber essa bola e sai correndo do nada, velho? Não, mas do nada você saiu lá pra direita, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa. Nossa. Pode crer. Nossa, do nada, todo mundo saiu aqui, velho. Finalmente, velho. Até que um dia, velho. Finalmente. Ah, o meu não tá agora. O meu tá normal. Ah, vai falar que isso aí não é zoado, velho. Da onde que o cara erra um chute desse, viado? Ah, da onde que o cara faz um chute desse, velho? Ah, Denis. Não toque em mim, velho. Porque eu tava impedido. Nossa, velho. Mano, da onde esse cara tá saindo, velho? Mas também, com um cruzamento desse, se não fizesse, também vai tomar no cu. T packetiredo com a gente, velho. Ô, gente. Seguindo, e você tá aqui no... riesgo? Então... nem ver... eh ó, ah? Nossa... morgen… Nossa, ontem teve um juiz que tava tudo branco, tá ligado? O juiz tava tudo branco do pescoço pra baixo. Abre a ponta, cara. Ah, se fosse com o meu outro cara, eu tinha pego. Vai dar certo, com certeza. Nossa, de onde você tomou o cartão, Renan? Nem lembro, velho. Bolão, nossa. Ah, agora ele tirou. Aonde que o Lugano vai pegar uma bola dessa? O Lugano não pega nem bola na frente dele, velho. Filhado da puta do caralho. Manu cu! Pega aí, filhado da puta! Ah! Ah, tá bom, velho. Não tá impedido, velho. Tá bom, velho. Ah, é o Beckenbauer, esse filha da puta, velho. Nem o Beckenbauer foi o nosso amigo. Ah, beleza. Ah, beleza. Direito, segura o da direita. Pra direita. É, pior que eu queria saber marcar igual você mesmo, Renan. Vamos lá, moral. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Alguém precisa aprender a chutar aí, hein? Balão. Não, não tem como. Quando você faz o cara baixinho, o chute é bem melhor, velho. Meu Deus. E aí, Descartes, tá difícil? Isso aí é bicho. Eu já fiz três aqui, cara. Nossa, bolão, velho. Nossa. Ah, muito forte. Nossa, mano. Ah, cuzão, velho. Caralho, essa bola passa. Aí, vai. Vai. Falador passa mal, filha da puta. Aí, vai tomar. Falador passa mal. É, mano. Falador passa mal, cuzão. Eu falo pra você, eu tava torcendo pra ele errar mesmo, velho. Na moral. Não, tô falando sério, velho. Tava torcendo pra ele errar, velho. Ah, meu cara, não pegou, caralho. Ó, que que foi? Nossa. Caralho, cuzão. Se você faz igual, eu nunca mais falo nada, velho. Nossa, que mentira, velho. Tá. Ou você pegou o cote do Dennis. Peguei emprestado. Chuto! Nossa, eu acreditei, velho. Então vai, seu cuzão Ah, velho, olha aí, olha aí Que isso, não tem pedido essa porra, não? Que isso, velho? Ah, não, não, não Nossa, que pecado Cara, eu tô com a estamina cheia ainda, velho, caralho Não sei se você sabe, mas eu fiz três, tá? Ah Ah, eu tentei entrar na frente, velho Eu ainda entrei na frente, tá ligado? Ah, é que você cruzou no cara errado, né, Xandão? Ah, o Carmo tá tudo com você aí Se foda Faz calma, dá pro Descartes aqui, ó Calma, dá pro Descartes aqui Meu Deus, só faz isso, né, velho? Meu Deus, campeão Ah, tem um derrame aí Que porra foi essa, tio? Nossa Pedido, impedido Eu não sei como é que tá impedido pra mim Não tava, não Não, mano Meu Deus, não O que é que eu ganho essa partida aí, velho? Odei, grava essa partida aí, vai Não, eu vou gravar essa partida, você tá de sacanagem, velho Quem eu ganho essa partida, você tá de sacanagem Ah, peraí que eu vou ter que ver esse Goku Não, eu quero ver esse Goku, velho Não, eu quero ver esse Goku, velho Vai tomar Meu Deus, que Goku impressionante E aí